A Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Reese Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo o que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarela Zoner, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e nesta semana eu recebo aqui o ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo. Ministro, muito obrigada pela presença aqui, muito bom ter o senhor por aqui conosco. Obrigado pelo convite, Clarice, uma honra estar aqui. Como de costume, me acompanham nesta entrevista dois outros jornalistas, Mariana Caetano, que é editora assistente do jornal O Estado de São Paulo, e Diogo Schelp, que é comentarista da Jovem Pan News. Ministro, mais uma vez obrigada pela presença, eu gostaria de abrir a nossa entrevista aqui, comentando um pouco o fato de que o senhor é tido aí e identificado como candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo. Isso, naturalmente, faz com que sejam feitas muitas associações entre o seu posicionamento político e o dele. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa nesta abertura, esse tema do embate do presidente Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor enxerga esse confronto que a gente está vendo se acirrar e no decorrer das últimas semanas? Veja, eu acho natural que a gente tenha algum acirramento de ânimos nas democracias. Isso é muito comum. Ora, a gente tem um período de um pouco mais de tensão, um pouco mais de discussão, ora, um período de um pouco mais de calmaria. Então, vejo isso saudável, absolutamente normal, algum estranhamento, depois algum entendimento, enfim. Isso tem acontecido ao longo desse governo. Acho que a Constituição estabeleceu e privilegiou a harmonia e independência entre os poderes. E isso tem sido preservado. Aquilo que tem sido feito tem sido dentro da regra do jogo, dentro daquilo que reza a Constituição, que reza o ordenamento jurídico. Então, não vejo nenhuma anormalidade. Há um estranhamento, por vezes, e logo depois tem um período de arrefecimento de ânimos. Eu acho que isso é normal. O senhor concorda com os posicionamentos do presidente a respeito do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário Brasileiro? Eu acho que não me cabe concordar ou discordar. O que eu vejo é que cabe ao Judiciário exercer a sua função judicante. E a jurisdição pressupõe imparcialidade, pressupõe substitutividade, produção de coisa julgada. Cabe ao Congresso Nacional fazer juízo político. Cabe ao presidente da República fazer a execução do orçamento, executar as políticas públicas e, por vezes, se valer, inclusive, de remédios constitucionais que estão previstos e foram dados, atribuídos a ele pelo constituinte originário. Então, não vejo nenhum tipo de anormalidade no que acontece hoje no Brasil. Ministro, o presidente anunciou recentemente, aproveitando a carona da Clarissa, que o PL, seu partido, pretende contratar uma auditoria paralela para analisar os resultados das urnas em outubro. O senhor pretende tomar essa mesma atitude aqui em São Paulo, junto aos republicanos? O PL também deve compor a sua chapa, mas o senhor espera ter essa mesma postura, de ter uma auditoria profissional conferindo os resultados junto ao TRE em São Paulo? Veja, o rito das eleições foi disciplinado por legislação. Acho que cabe ao Congresso Nacional uma discussão mais acurada acerca do rito, do processamento das eleições. Entendo que o voto é secreto, mas há de se ter o máximo de transparência com relação à apuração. Recentemente, o TSE constituiu uma comissão para avaliar possíveis fragilidades, possíveis problemas. As forças armadas foram chamadas para contribuir. Lá você tem um núcleo de guerra cibernética, pessoas que têm experiência nessa questão de integridade de sistemas. Algumas sugestões foram feitas. Eu espero realmente que isso possa ser levado em consideração, para dizer que sim, há uma fragilidade ou não, não há, e que a gente possa ter o máximo de transparência. Entendo que tudo aquilo que vem para concorrer para a transparência, eu acho que é bem-vindo. E entendo que, como isso já está sendo discutido no outro plano, não me cabe aqui em São Paulo fazer essa discussão. Mas mesmo considerando o seu partido, quer dizer, não há uma perspectiva do senhor para simplesmente reproduzir essa iniciativa em São Paulo? Não. O senhor confia no sistema eleitoral? No sistema ao qual o senhor pode se submeter nesse ano? Acho que todo o sistema tem que ser periodicamente analisado. Acho que tem muita gente dedicada ao tema da integridade das eleições. Muita gente boa, avalisada, está discutindo isso. Gente com histórico nessa área de TI, que está avaliando a integridade das ONU, que está avaliando a integridade da transmissão dos dados, a integridade da contabilização, possibilidade ou não de ter alguma fragilidade em cada uma dessas etapas. Então, já tem gente bastante experiente que está gastando energia para analisar esse processo como um todo. Então, eu tenho que confiar no trabalho desses profissionais. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma desconfiança com relação a isso e eu confio no trabalho das equipes que estão dedicadas a garantir e passar para a sociedade a percepção da integridade do sistema eleitoral. Isso. Já com essas primeiras respostas do senhor, embora a gente já tenha aberto a entrevista com um assunto um pouco delicado, já chama a atenção que o senhor tem um discurso muito mais moderado do que o do presidente Jair Bolsonaro. Como eu estava acabando de falar, o senhor é identificado pelo seu eleitor como o candidato do Bolsonaro, mas aparentemente, pelo que a gente vê aqui, o senhor não expressa as mesmas ideias que ele pôr, exemplo, em relação à segurança da ordem eletrônica. Porque o senhor disse que confia no sistema, que não há necessidade de fazer uma apuração paralela, de levantar essa suspensão de alguma forma. É um ponto que o senhor discorda? Isso pode criar ali uma espécie de confusão na cabeça do eleitor? Não, não. Veja, eu entendo que o presidente tem uma preocupação com a integridade do processo eleitoral. Acho que é uma preocupação legítima. Acho que qualquer um poderia ter essa preocupação. Não, mesmo, ministro, porque a gente sabe que é também uma estratégia eleitoral, de mobilizar a base dele, de mesmo colocar em questão uma eventual derrota. Não, eu entendo que para mim é uma preocupação legítima. Eu acho que se você tem um sistema que é automatizado, nenhum sistema é absolutamente inviolável. Não existe isso, a história tem nos demonstrado isso. Mas como o senhor disse, existe uma fiscalização do processo. Existe uma fiscalização, existem profissionais que hoje estão debruçados sobre esse tema. Então, eu tenho que acreditar que esses profissionais vão fazer o melhor trabalho possível para garantir a integridade das eleições. Não quer dizer que ali ou acolá não se identifique que haja melhoria a fazer no processo. Acho que todo processo tem oportunidade de melhoria. Não existe processo perfeito, não existe processo inviolável. Mas não é isso que o presidente da república propõe, ministro. Ele não está dizendo que o sistema deve ser aperfeiçoado. Ele coloca em questão a legitimidade de todo o sistema eleitoral. Ele diz que não dá para confiar no resultado final da urna. Que talvez, ele é um presidente da república que chegou a colocar em questão a sua própria eleição. Antes que o resultado da urna saísse. Pessoal, o presidente foi eleito por esse sistema. Ele é fruto desse sistema. Agora, há possibilidades eventualmente de se fazer melhoria? Tanto é que a comissão das forças armadas que está analisando essa questão, avaliou e fez sugestões. Ora, por que nós não vamos então nos debruçar sobre essas sugestões que foram apresentadas? Para ou acatá-las ou para descartá-las. E a gente vai ter a confiança que isso foi escrutinado por especialistas na questão da guerra cibernética, na questão da invasão da integridade de sistemas. E olha, nós temos um sistema muito confiável. A gente elevou um degrau, elevou um tom no nível de confiança do nosso sistema. Eu acho que é o que todo mundo quer. O que o presidente tem defendido é que a gente tenha eleições transparentes e que tenha o máximo de integridade possível. Que a gente possa assegurar essa integridade. Eu acho que é essa a defesa dele. Entendo que é uma defesa legítima, é uma preocupação legítima. E que a gente tem que ter os melhores profissionais dedicados a esse tema. Até porque existe quase um pioneirismo no Brasil nesse tipo de utilização de sistema. E são poucos os países que fazem uso. Então, é necessário que a gente aumente a confiança. Para que a gente possa dizer, olha, está tudo tranquilo, foi tudo absolutamente normal. E a vontade do eleitor é que vai prevalecer. Mas, ministro, essa participação, por exemplo, das Forças Armadas nessa questão do processo eleitoral, ela já não está ultrapassando o caráter técnico, indo para um lado mais político? Até pelo próprio movimento recente do ministro da Defesa, de dizer que pode encerrar a participação do general, que é especialista em cibernética, nessa comissão de transparência. E ele próprio ser, então, o receptáculo das questões, das respostas do TSE. Olha, quem chamou as Forças Armadas para participar do processo foi o próprio TSE. Foi o tribunal que fez o convite. E acho que não podia ter convite mais acertado, porque, de certa forma, eles estão dedicados ao tema da segurança cibernética há muito tempo. Tem profissionais de altíssimo gabarito, que avaliam a integridade de sistemas que são sensíveis do ponto de vista de segurança nacional todo o tempo. As Forças Armadas sempre são chamadas para socorrer o país em diversas oportunidades. seja no campo das obras de cooperação, seja nas calamidades, seja na segurança das eleições. E aí, quando eu me refiro à segurança, a gente já viu isso várias vezes, a integridade, a segurança de zonas eleitorais, de transporte de urnas. Às vezes, na logística. Quantas vezes as Forças Armadas concorreram para levar as urnas em locais distantes, no interior da Amazônia. Então, se eles podem contribuir também com a segurança, com a integridade do sistema, opinar sobre isso, ser mais um fiador dessa integridade, por que não? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que não ter mais essa contribuição? E o convite é partir do tribunal. Acho que as Forças Armadas estão fazendo o melhor dentro daquilo que elas podem propor, sugerir. Enfim, eu não vejo nenhum tipo de extrapolação. Ministro, eu queria trazer um pouquinho a discussão aqui para São Paulo. O senhor está se preparando aí para uma eleição que promete ser bastante acirrada aqui no estado de São Paulo. E muitos dos seus adversários têm levantado algumas questões aí, que uma delas, por exemplo, repetida a exaustão, é o que o senhor não tem base aqui em São Paulo, não é nascido em São Paulo. O senhor já se manifestou em relação a esse assunto em outras ocasiões, não enxerga isso como um obstáculo. Mas o que pode virar um calcanhar de Aquiles, de fato, para o senhor na campanha? Porque há algumas questões, como, por exemplo, escassez, uma redução muito drástica de investimentos em infraestrutura. Isso é uma coisa que marcou os últimos anos aqui no Brasil. O senhor foi gestor da pasta. Muitas das promessas do governo do presidente Jair Bolsonaro acabaram não tendo o desfecho esperado. Foram anos complicados, mas muitas empregas não vieram. O que o senhor vai ter para apresentar? Não vai ser um pouco difícil competir com outros adversários que têm realizações aí a mostrar? Quais são as realizações que os outros candidatos têm a mostrar? Exatamente. Ou não será mais do mesmo? Quem é que tem realmente realizações concretas para mostrar? Observe que a gente se propôs a fazer algo em 2019 na área de infraestrutura. A gente disse que ia fazer transferência maciça de ativos para iniciativa privada e fizemos uma quantidade enorme de leilões. Trouxemos o capital estrangeiro, promovemos o renascimento do transporte ferroviário, fizemos a primeira privatização de portos da história, concluímos obras que estavam inacabadas há décadas, fortalecemos o Ministério do ponto de vista institucional, eliminamos os casos de corrupção, a gente não teve nenhum problema de integridade no Ministério da Infraestrutura. Então, aquilo que a gente se propôs a fazer e disse no primeiro dia de trabalho em 2019, no dia da posse que nós íamos fazer, nós cumprimos a risca. Me lembro de estar num roadshow com investidores estrangeiros e dizer, senhores, olha, temos essa pauta e o meu discurso de hoje é o mesmo de 2019, só que 84 leilões depois. Porque a gente avançou no nosso programa e avançamos num período de dificuldade, num período de pandemia. No meio da maior crise do setor de aviação da história, nós fizemos o maior leilão de aeroportos da história. A gente teve capacidade de atrair o investidor estrangeiro, a gente teve capacidade de despertar interesse. Contratamos um volume de investimento sem precedente na história recente do Brasil. Investimentos que a gente vai perceber daqui a alguns anos e que vão transformar a matriz de transporte. Então, nós temos muito o que mostrar. E parte do reconhecimento que a gente tem hoje, até do nosso crescimento, deriva dessas entregas. Mas, ministro, a gente sabe que há um posicionamento muito forte do eleitor nas pesquisas de intenção de voto, que tem a ver com uma associação direta do nome do senhor ao presidente Jair Bolsonaro. Essa transferência, nesse momento, ela é direta. Ela não tem a ver com, segundo todas as análises possíveis, ela não é um resultado do eleitor entender o que o Ministério da Infraestrutura fez em São Paulo. É muito mais uma coisa associada da associação da sua imagem ao presidente Jair Bolsonaro, de tê-lo como cabo eleitoral. Por isso que eu pergunto, os seus adversários, por exemplo, falam da questão do senhor não ser de São Paulo, mas não é só uma questão de torcer para o Flamengo, é uma questão de conhecer as necessidades do Estado, está familiarizado com isso, ou o senhor vem apenas carregando o voto do eleitor do presidente Jair Bolsonaro. É interessante isso, porque se eu não tivesse familiarizado com as questões de São Paulo, eu não teria proposto a recuperação do ramal ferroviário de Colômbia, nem a recuperação do ramal ferroviário de Panorama, a ligação Panorama-Bauru, tampouco a duplicação do trecho de Tirapina com a Santos, ou o contorno ferroviário de Catanduva, ou o contorno ferroviário de Rio Preto, ou a privatização do Porto de Santos com uma solução para a ligação seca Santos-Guarujá, ou a quadruplicação da Via Dutra na região do Vale do Paraíba, e todos os investimentos que vão ser feitos por turismo religioso em Aparecido, o Caminho dos Romeiros, ou a privatização, a concessão do aeroporto de Congonhas, do Campo de Marte, não me parece que eu não esteja familiarizado com os problemas de São Paulo. E cada dia a gente vai estudando mais e vai ficando mais familiarizado ainda. E o que eu tenho percebido é que as pessoas apostam em você como um promotor do desenvolvimento, como alguém que tem capacidade de perceber os problemas e propor soluções. O problema do financiamento da saúde, o problema do financiamento da alta complexidade, o problema da segurança hídrica, que é uma assombração em várias regiões do estado de São Paulo. Dois pontos que o senhor mencionou agora, como uma experiência do governo federal que poderia ser aplicado aqui. Saúde. A gente tem uma série de problemas que ocorreram durante a condução da pandemia, que vieram em cima com muita polêmica a respeito, por exemplo, da vacinação. Uma política que teve uma resistência do presidente Jair Bolsonaro. Perdão, eu vou até pedir desculpa que o senhor tinha citado alguns pontos e eu agora esqueci o segundo. Mas, de qualquer forma, o que eu estou tentando colocar aqui para o senhor é que há, querendo ou não, uma vontade do presidente Jair Bolsonaro de apresentar o senhor como candidato dele aqui e não necessariamente as bandeiras que servem para a eleição dele lá vão ter resultado aqui no estado. E se o presidente, por algum motivo, não for muito bem lá, fica mais difícil para o senhor também. Então, como contornar esse desafio? O senhor tem o suficiente para entregar, que consiga convencer o eleitor aqui? Eu acho que eu demonstrei ao longo desse período de tempo, não só no Ministério da Infraestrutura, mas ao longo de toda a trajetória profissional, mostrei que eu tenho capacidade de entender problemas e propor soluções. Eu fui ao longo da minha vida forjado a dar solução. Foi isso que eu fiz a vida toda. Então, será que eu não consigo, por exemplo, melhorar a qualidade da prestação de serviço de saúde no estado de São Paulo? Eu estou convencido que sim. Será que eu não consigo propor um bom programa habitacional que consiga tirar pessoas das ruas na cidade de São Paulo, na região do ABC, na região metropolitana, nas áreas onde o déficit habitacional é mais pronunciado, mais importante? Eu acredito que sim. Será que eu não consigo resolver problemas de infraestrutura do estado de São Paulo? Apresentar melhores modelos de transferência de ativos para iniciativa privada? Eu acredito que sim. Fiz isso ao longo da vida toda. Então, entendo que eu estou qualificado para entender os problemas de São Paulo e propor soluções. Estou trabalhando com um time de primeiríssima linha. Tenho hoje o Afif, que inicia esse trabalho de coordenação de plano de governo. Entendo que nada resiste a bom plano e boa equipe. Então, estou trabalhando para montar uma excelente equipe, uma grande equipe e também um excelente plano, mergulhando a fundo em cada um dos problemas de São Paulo. Se a gente vai para Indaiatuba, o problema do produtor de caqui, do produtor de uva, do produtor de morango, a falta de segurança hídrica, me interessa. A questão dos alagamentos em Franca, me interessa. A falta de um hospital regional na Nova Alta Paulista, me interessa. Então, nessa perspectiva, nós vamos ser capazes de construir soluções. Então, esse discurso, ah, não conhece São Paulo, etc., é do Rio. Ah, nasci no Rio, morei no Rio até os dois anos de idade, dois anos e pouco. Esse é o grande carioca. Mas, no final das contas, é uma pessoa que está percebendo que tem espírito paulista, porque arregaça a manga e trabalha, que apresenta a solução. E foi assim a vida toda. O trabalho nosso do Ministério da Infraestrutura é inquestionável, é reconhecido por todo o mercado. Mas, ministro, mesmo nessa imagem de tocador de obras, há muitas críticas. Por exemplo, há os que dizem que boa parte das obras foram obras iniciadas em governos anteriores e que o governo Bolsonaro deu continuidade. Também há dados, por exemplo, de que o investimento público em infraestrutura nos últimos três anos foi menor do que nos três anos anteriores. Foi menor em comparação a outros países também. E que o investimento privado em infraestrutura ficou estagnado nesse mesmo período. E o ProTrilhos, o programa de autorização para ferrovias, por exemplo, uma crítica que se faz é que 80%, talvez 70% das empresas que pegam essas autorizações não têm capacidade financeira de tirar esses projetos do papel. O que o senhor diria a respeito dessas críticas? Bom, então vamos lá. Primeiro, nós acabamos obras de governos anteriores. Essa é a crítica? Que bom que nós acabamos obras de governos anteriores, porque muita gente não fazia isso. E muito do que vai ser apresentado na campanha pelo senhor, como grandes obras do governo Bolsonaro, ele recebeu parcialmente prontas, pode ter retomado, concluído, tem seu mérito por isso. A crítica é que muito do que foi entregue não foi um investimento que foi iniciado no governo Bolsonaro. Ótimo, mas foi concluído no governo Bolsonaro. Tinha coisas que estavam em um estágio muito inicial no governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que acabou a transposição de São Francisco, que fez a ponte do Abunã, que estava lá inacabada há muito tempo, num estágio muito inicial. Mas o senhor concorda que não dá para dizer que a transposição do Rio São Francisco é uma obra do Bolsonaro. A gente sabe da identidade, inclusive, do governo Bolsonaro com isso. Ela tinha 15% de efetividade quando ela entregava 15% do que foi proposto, como nós assumimos. Então, o trabalho que foi feito para entregar água em Jatim, no Ceará, para entregar água em Salgueiro, em Pernambuco, para entregar água na barragemã de Oiticica, no Rio Grande do Norte, foi todo o deixo do governo. Fora o retrabalho que teve que ser feito, porque nós tínhamos lá a obra deteriorando. Ferrovia Norte-Sul começou no governo Sarney, em 1987, mas estava inacabado, com o mato crescendo. E quem botou agora ferrovia para funcionar foi o governo do presidente Bolsonaro. O investimento público caiu? Caiu. É uma questão conjuntural. O governo teve que olhar, por exemplo, a questão da pandemia. O governo despejou muito dinheiro, inclusive para salvar estados e municípios. Sobrou menos espaço para fazer investimento e o governo atuou com responsabilidade fiscal. Mas o investimento privado caiu? Bom, a formação bruta de capital fixo subiu. O que nós investíamos em termos de PIB subiu. Se o investimento público caiu, o que o investimento privado subiu? Mas, ministro, só para concluir o raciocínio. Foram feitos 143 leilões de concessão e contratados 836 bi de investimentos. Os maiores leilões de concessão de óleo e gás foram feitos agora, que foi o leilão da sessão onerosa. O governo que mais concedeu aeroportos, 34. Que mais fez leilões de arrendamento portuário, 37. Que mais assinou o contrato de adesão para terminal privado, 108. Que mais contratou investimento portuário. Que fez a primeira privatização de portos. Que mais contratou ferrovias. E com relação ao protrilhos? É falsa também essa ideia. Ou a gente não acredita na capacidade da VLI de fazer o ramal de Chaveslândia para Uberlândia. Uma empresa que tem no seu borde, tem na sua composição de capital, Mitsui, Vale. Ou eles não vão conseguir fazer o ramal de Balsas Pai Estreita. Que a Suzana não vai conseguir fazer o seu ramal, por exemplo, que vai ligar Inocêncio a Ribas do Rio Pardo. Ou que a Eldorado não vai conseguir fazer o seu ramal de Três Lagoas para a Aparecida do Tabuado. Ou que a Bracel não vai fazer o seu ramal de Lençóis Paulista para Pederneiras. Então, quem diz que o protrilho não vai decolar, desconhece absolutamente o cenário do transporte ferroviário. E a capacidade das empresas que pediram autorizações de realizar seus investimentos. Todos os ramais vão sair? Seguramente não. Como todos os pedidos de autorização para terminais privados também não saem. Mas a maioria acontece. E hoje, os terminais privados respondem por dois terços da carga movimentada no Brasil. Então, quem quer fazer isso é que não teve uma ideia semelhante para destravar o setor. E aí, a dor de cotovelo é válida. O governo paulista, ministro, reclamou em mais de uma ocasião de que ações relacionadas, inclusive, ao seu ministério, teriam atrasado em função de uma divergência política entre o governo Bolsonaro e o governo Dória. Ainda na gestão Dória. Alguns exemplos sobre atuação que deveriam ter aí encaminhamento diferenciado, que foram citados já à época, incluem a duplicação da Rio Santos, um diálogo melhor em relação aos termos da concessão e como conduzir esse processo. O Porto de Santos, da mesma forma, o senhor, inclusive, mencionou agora há pouco a ligação Santos-Guarujá. Como é que, na prática, a divergência política interferiu na condução de projetos de obras específicas em São Paulo, na sua opinião? Eu vou te fazer uma pergunta, Mariana. O governo Paulo Câmara, de Pernambuco, é alinhado ou não o governo Bolsonaro? Não é. E por que os projetos com o governo de Pernambuco saíram? Então, a culpa é de João Dória, ministro. É isso que o senhor está dizendo. Se não andou, é porque a culpa foi do João Dória, ele que não soube se relacionar com o governo. É porque tem coisas que não faziam sentido. Por exemplo, a crítica que é feita à questão da ponte Santos-Guarujá. Mas o Paulo Câmara não era adversário do presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. É uma diferença importante. Será que o João Dória é realmente o adversário do presidente na corrida presidencial? Eu acho que não. Mas se colocava desde o começo. Principalmente naquele momento, não se sabia qual ia ser a situação de pesquisas da agora. E naquele momento, ele está claramente colocado como um adversário do presidente. Nunca a atuação do Ministério da Instrutura foi política. Nunca foi. Por exemplo, a questão da ponte Santos-Guarujá. Onde é que a ponte ia passar? Na frente do terminal da BTP, do STS-10. Na frente do terminal do EcoPortes, que são terminais de contêineres. O principal hub de contêineres do Porto de Santos. Então, você vai fazer uma ponte na área de manobra para navios de contêineres. Navios que são cada vez maiores. Navios 366, navios 400. Sendo que um dos grandes business do Porto de Santos vai ser a movimentação de contêineres. Outra coisa. Como é que ia ser o financiamento dessa ponte? Com a prorrogação do contrato da Eco que administra a imigrantes. Quanto é que é o pedágio da imigrantes? Por quantos anos a mais você ia manter aquele valor alto de pedágio? Isso é custo do Brasil. Pergunta para os transportadores rodoviários de carga se eles queriam isso. Ou para a coalizão portuária se eles queriam isso. Nós temos uma outra solução. O túnel. O túnel tecnicamente é viável? Por baixo do canal? Totalmente. Qual era o problema do túnel? Financiamento. Como é que você faz o financiamento? Da outorga do Porto de Santos. Então, a gente faz a concessão do Porto de Santos. Vou ter lá uma grande outorga que vai ser oferida. Essa outorga, zero valor presente líquido da gestão do túnel. Ou seja, resolvi o problema de financiamento. A tarifa portuária vai cair em média 40% e a gente vai fazer o túnel. Tecnicamente, é uma solução mais adequada para a Travessia Seca Santos-Morjá. Tudo é que quando você conversa com a coalizão portuária, você conversa com os moradores abaixados, há uma preferência pelo túnel. E o túnel é perfeitamente possível dentro dessas condições, dentro desse modelo que foi trazido. Pega a nova Dutra. Nós passamos por uma fase de escrutínio público. Se você pegar, primeiro, o trecho federal da Rio Santos é o trecho que vai do Rio de Janeiro até o Batuba. Segundo, a Dutra não tinha Rio Santos. Quem botou a Rio Santos para dentro? Quem teve a sacada de perceber que a Dutra era uma caixa registradora e comportava uma outra rodovia dentro, numa lógica de filé com osso? Fomos nós. Essa criatividade veio da gente. A gente percebeu que cabia dentro da conta da Dutra. E quando nós submetemos, é importante resgatar a história, quando nós submetemos isso para consulta pública, a duplicação do trecho federal do Rio de Janeiro para o Batuba era integral. Quem não topou a duplicação integral? A sociedade. A sociedade, nos debates, na audiência pública, disse, eu não quero a duplicação integral, porque pressiona a tarifa e eu estou entendendo que o tráfego de Angra dos Reis para o Batuba é menor. E aqui intervenções de adequação de capacidade seriam suficientes. A sociedade não se trouxe essa visão. Quando a gente vai para a prancheta e verifica níveis de serviço, a gente viu que fazia sentido. Valia a pena reduzir tarifa e fazer terceira faixa, óbvio, de adequação de capacidade naquele trecho até o Batuba, que era muito menos carregado do que o trecho inicial da Rio Santos. Então, foi a sociedade que propôs isso na audiência pública. O projeto que foi para a audiência pública, originalmente, prevê a aplicação integral. O fato é que a gente fez uma concessão, uma nova licitação, 15 bilhões de investimentos com uma redução de tarifa importante. Porque o deslocamento de um veículo de passeio, se nós tivéssemos feito a prorrogação de contrato, que sairia R$ 70,00 do Rio de Janeiro para São Paulo, hoje está saindo R$ 46,00 para o usuário que tem o TAG. E moto não paga pedágio. São R$ 7,5 bi de investimento em São Paulo e R$ 7,5 bi de investimento no Rio de Janeiro. É iluminação de LED na via toda. É câmera inteligente a cada 300 metros. São os investimentos R$ 1,4 bi só na chegada em Guarulhos. V-Expressa, primeira experiência com o Free Flow, muita inovação operacional, nova descida da Serra das Araras. Então, tremendo modelo, modelo de sucesso, num contrato que está extremamente resiliente. Então, acho que houve um grande acerto. E se você conversar também com quem opera na Dutra, com os transportadores, ficou todo mundo muito satisfeito com o que foi oferecido. Por que, então, o senhor acha que não foi possível até agora reproduzir em torno da sua candidatura o mesmo apoio que o presidente Bolsonaro tem no Congresso, por exemplo? A gente sabe que o PL, o senhor já citou, inclusive, que o senhor pode escolher um vice do PL, o PL recentemente declarou, enfim, entre prefeitos e deputados, que se mantém aliados, alinhados com o governo Rodrigo Garcia. Mesmo que o senhor tenha um desempenho melhor nas pesquisas. Nem isso consegue garantir. Exato. Por que isso acontece, ministro? Por que? Se a gestão da infraestrutura... A gente tem a nossa opinião, a gente quer saber a sua, ministro. Funcionou, foi... Olha só, ninguém perde o que nunca teve. Esses parlamentares que resolveram manter o apoio ao Rodrigo Garcia estão posicionados no governo Dória Rodrigo desde o início. Eles fazem parte do governo Dória Rodrigo. É gente que está no DR, é gente que está no Departamento de Água e Esgoto, é gente que está com cargos aí em várias posições. Eles não querem sair do governo. Então, você não perde o que você nunca teve. Eles acham que o governo Dória Garcia é um bom governo e querem continuar no governo Dória Garcia. Eu prefiro, eu faço o convite àqueles parlamentares que querem, que acreditam no projeto que eu estou propondo. Aqueles que acreditam no meu projeto são muito bem-vindos. Agora, aqueles que querem continuar com Dória Garcia, continuar com Dória Garcia sem problema nenhum. E isso não é a posição majoritária do PL. É uma fração do PL que tomou essa atitude porque, obviamente, está extremamente posicionado. Mas, ministro, o senhor fala como se o PL fosse um partido qualquer que o senhor tenta atrair como aliado. Mas é o partido do Presidente da República e o senhor é o candidato do Presidente da República. Sim. Então... E o PL vai estar no meu palanque e vai fazer parte da minha coligação. Mas há um fracionamento aí importante do partido que dá sustentação ao seu maior cabo eleitoral. A gente sabe que, por outro lado, o senhor também conseguiu alcançar alguns apoios importantes aqui no Estado, desfalcando, inclusive, a base do Rodrigo Garcia. Isso é visível também. Mas, de alguma forma, esse fracionamento de alguns desses partidos ou a dificuldade que alguns quadros da sua chapa, por exemplo, enfrentam para lidar até mesmo com a base bolsonarista. Vamos falar das vaias que o Datena recebeu. Tudo isso não pode jogar um pouco contra a sua candidatura, dificultar a reação ao Rodrigo Garcia, que em algum momento vai se tornar mais conhecido do eleitor. Ele acaba de assumir o cargo, ele ainda tem muitos, alguns meses aí pela frente para ocupar esse cargo, né? Eu também tenho alguns meses para frente para me tornar conhecido. Eu digo que ele está no exercício do governo, isso é uma vitrine. É, mas assim, já foi o tempo que isso era preponderante ou determinante para mudar, para virar voto. O fato de ele estar no comando da máquina em Estado? Claro. Já foi o tempo que a máquina era o fator mais importante para se ganhar uma eleição. Mas o senhor acabou de atribuir a divisão do PL à própria máquina, à composição da máquina. Sim, mas aí é que está. Até que ponto esses deputados que estão na máquina vão virar voto? Vão virar intenção de voto? Até que ponto isso vai ser determinante para um crescimento pronunciado? Eu não vejo dessa forma. Então, o que eu faço? Eu acredito no meu projeto. Por exemplo, nós tivemos vitórias importantes? Tivemos. Nós trouxemos o Republicanos, que estava balançando. O Datena chegou a anunciar que ia estar do lado de lá e veio para o lado de cá. Nós fechamos agora recentemente mais dois partidos. Então, a nossa composição, hoje tem cinco partidos. Os Republicanos têm o PL, que estará conosco, têm o PSC e poderá, se fosse hoje a convenção, daria o risco. O candidato à vice seria do PL. Isso pode mudar? Até pode. Tem muita água para correr embaixo da ponte. Mas a tendência é que realmente seja do PL. Você tem o PSC, você tem o PTB, você tem o PRTB. E fora adesões que nós temos em outros partidos, de pessoas que são de partidos que têm ou liberdade para apoiar o B, que já estão nos apoiando. Então, é um movimento que está crescendo e é uma coisa orgânica. E isso é refletido nas pesquisas. Se a gente for comparar pesquisas dos mesmos institutos, que vem saindo ao longo do tempo, a gente vê um crescimento bastante interessante, bastante importante. E eu estou feliz com esse resultado. E nós vamos trabalhar muito para tentar mostrar para o eleitor que nós temos um bom projeto para o Estado de São Paulo, que pode ser um projeto de transformação, para sair do mais do mesmo, entregar uma coisa diferente, entregar bons resultados em todas as áreas, principalmente na questão do emprego, na questão do impulso econômico. Então, eu acho que isso é fundamental. Nisso, para voltar um pouquinho para a questão nacional, o senhor tem carreira militar. E a gente observa isso, o senhor é representante de um governo que constantemente faz um discurso que esbarra na ideia de uma ruptura institucional. Isso vem sendo usado como uma arma eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. Vem sendo utilizado para mobilizar o seu eleitorado. A gente viu o caso do Daniel Silveira como uma expressão enorme de uma arma política usada pelo presidente Jair Bolsonaro para potencializar a sua base. Eu gostaria de uma opinião do senhor em relação ao discurso que se vê tanto do presidente quanto da família dele, dos filhos dele, que flertam com essa ruptura institucional. E que papel que o senhor acha que as forças armadas devem ter em preservar a democracia e evitar que o discurso do governo siga para um caminho golpista? Não há golpe, não há caminho golpista, não há nada disso. O presidente não agiu um milímetro fora da regra do jogo até hoje. Um milímetro. O próprio caso do Daniel Silveira que você citou. O que o presidente fez diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Aplicou um remédio, aplicou um instrumento previsto na Constituição. Agiu dentro da regra do jogo? Totalmente. Totalmente dentro da regra do jogo. Então, essa é a atitude esperada de alguém que vai promover uma ruptura? Claro que não. Agiu totalmente dentro da regra do jogo. Um cara que apanha da imprensa 24 horas por dia, que atitude ele tomou contra a imprensa? Nenhuma. Nenhuma. Mas por isso que eu digo, ministro, que ele usa isso como uma arma eleitoral. Porque não necessariamente, ele pode até não ter necessariamente a intenção de infringir a Constituição de maneira objetiva e clara. O que não quer dizer que ele não incite esse discurso com o objetivo de ganhar voto. A gente vê ele mobilizar uma base que quer essa coisa de fogo no parquinho. Ele faz isso de maneira calculada. O senhor concorda com esse discurso? Porque eu estou falando sobre, por exemplo, o discurso do presidente da República em 7 de setembro. Então, o fato de ele não agir de maneira objetiva, até agora, em cima dessa linha de atuação que pauta o discurso dele, não quer dizer que ele não faça esse discurso com o objetivo de ganhar voto. Olha, eu não vou comentar a estratégia política do presidente, que é um estilo muito próprio do presidente. O fato é que, objetivamente, ele não agrediu a Constituição em momento nenhum, tem atuado dentro da regra do jogo, faz uma defesa em prol da liberdade, defende a liberdade com unhas e dentes, tem uma liderança incontestável com relação à sua base. Então, é um fenômeno e eu fico impressionado com a resiliência dele, porque todo lugar que a gente vai, pode ser no interior do Nordeste, com o Teixeira de Freitas, na Bahia, pode ser em Jati, no Ceará, pode ser em Caicó, no Rio Grande do Norte, pode ser em Sinop, no Mato Grosso, agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, em Maringá, estive com ele agora em Uberaba, na Expo Zebu, ou em Ribeirão Preto. É impressionante a adesão das pessoas. A gente vê gente na rua, gente vestindo verde e amarelo. Então, uma grande liderança que tem agido dentro da regra do jogo. As forças armadas também têm se mantido e vão se manter sempre dentro do seu papel constitucional, a garantia da lei da ordem, da defesa nacional. Enfim, eu não vejo nenhum ambiente de anormalidade, estratégia política, cada um tem a sua. A gente vê outros candidatos, por exemplo, falando coisas horrorosas e fazendo sinalizações para as suas bases também. Não é verdade? Então, eu não vejo nada diferente em termos de postura política de nenhuma dessas lideranças que nós temos aí. Mas posso concluir que, embora o discurso, por exemplo, do presidente da República ameaçando não cumprir decisões judiciais, tem que ficar no discurso, na avaliação do senhor? Se ele quiser fazer esse discurso eleitoral, aí é uma coisa, mas que ele não deve discutir? As decisões estão sendo cumpridas. E quando houve uma decisão recente que se usou o remédio que estava dentro da própria Constituição, ou seja, se agiu com inteligência, se agiu juridicamente dentro daquilo que está estabelecido. Nenhum problema. Ministro, a gente está falando sobre a tensão do presidente com o STF, mas o presidente também teve muitos embates com os governadores, principalmente com o governador de São Paulo, João Dória. Imaginando uma hipótese em que o senhor venha a ser eleito governador e o presidente venha a ser eleito Lula, como que seria a sua relação com Lula? Quer dizer, seria uma relação de tensão, como foi Bolsonaro com Dória, já que o senhor seria, então, o governador bolsonarista mais importante do país? Lembrando que o senhor teve cargos importantes nos governos do PT. Eu tive um cargo importante. Eu fui diretor do DENIT no governo do PT, estava lá como servidor de carreira da CGU e entrei lá numa posição quase que de interventor, depois de seis operações em sequência de Polícia Federal no departamento. E o departamento, naquela oportunidade, precisava de uma tintura de governança. Foi isso que a gente foi fazer lá. E eu acho que a gente foi extremamente bem sucedido. Entendo que é engraçado que se fala muito do presidente, 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 como se ele fosse sempre o agente da provocação. Ninguém comenta se, por exemplo, às vezes o tribunal está cruzando a fronteira, está perdendo ou deixando de lado o seu papel ou as funções, ou aquilo que caracteriza a jurisdição, que é a substitutividade, a imparcialidade. A gente vê emissão de opinião o tempo todo. Você acha que o caso do Daniel Silveira foi uma infração por parte do... a condenação do Daniel Silveira foi uma extravada? Eu fiquei assim, eu fico... meu Deus, é para isso? Foi uma provocação do presidente? Não, eu não sei. Você usou a palavra remédio, inclusive, ministro, como se o presidente estivesse reparando um erro. Então, eu reforço a pergunta da Cariça. Não, mas eu acho que foi um erro. Assim, vem cá, você vai condenar uma pessoa a oito anos de cadeia porque ela emitiu uma opinião, sendo parlamentar, em tese, tendo a sua inviabilidade formal, material, que é uma prerrogativa do parlamentar? Não foi uma mera opinião, né? Ele incita uma atitude de quem estiver... Bravata, você vai dar oito anos de cadeia para uma bravata? Você acha isso razoável? Eu não acho. Eu não acho. Então, acho que aí foi usado um remédio. Acho que realmente ali precisava de um remédio. E o remédio está previsto dentro da própria Constituição. Então, ali houve uma extrapolação? Na minha humilde opinião, houve. Na minha opinião, houve. E o presidente atuou da forma que tinha que atuar. Eu acho que a questão com os governadores, ao longo do tempo, se tentou também fazer apelos. Olha, talvez a nossa economia não suporte determinado tipo de atitude. Talvez isso aqui seja um exagero. Mas a conversa não era tão tranquila, né, ministro? Não era nesse... Aí é questão de estilo, né? Eu acho que, assim, quantas vezes o presidente também foi agredido por alguns governadores, em especial até o próprio governador de São Paulo. Você tem que entender o seu estilo. Como que seria a sua relação com o eventual governo Lula, por exemplo? Meu estilo é meu estilo. Vocês já estão vendo aqui o meu estilo. Eu sou a pessoa do diálogo. Eu sou... Agora, tenho... Vou conduzir o Estado segundo as convicções, segundo o projeto que eu vou colocar para a sociedade. Então, esse projeto que vai ser apresentado é o projeto que vai ser cumprido. Então, por isso que a gente vai procurar construir um projeto execuível. Um projeto que faça a diferença na vida do cidadão, que está na hora de olhar para o cidadão. Está na hora de olhar para as pessoas mais humildes. Está na hora de olhar para aquele cara que não tem casa. Está na hora de olhar para aquele estudante que termina o ensino médio ou o mesmo ensino superior e não tem uma perspectiva, não tem um emprego. Porque houve um descolamento, muitas vezes, da formação com a necessidade de mercado. Está na hora de promover uma liderança no que diz respeito à transição energética. Está na hora de promover investimento, promover emprego. E eu vou estar voltado, extremamente focado nessas questões. Ministro, eu queria trazer ali uma questão que a gente já levantou aqui com outros políticos que, coincidentemente, estão disputando o governo de São Paulo. A sua opinião a respeito dessa questão do uso das câmeras nas fardas dos policiais. A gente sabe que o senhor tem um posicionamento crítico em relação a esse instrumento, mas ele trouxe alguns resultados que são comemorados pela atual gestão. Queria que o senhor manifestasse um pouco a sua opinião sobre esse tema. Eu fico pensando se dá para comemorar o fato do cidadão ter que ter dois celulares. Um em casa para fazer pix, o outro na rua para ser roubado. Se dá para comemorar a morte de um cidadão para um entregador. Se dá para comemorar o fato de, em São Paulo, você precisar de carro blindado. Se dá para comemorar essa percepção de insegurança. Não, mas há números que indicam que houve uma redução aí e que o governo associa ao uso dessas coisas. Ótimo, vamos conversar com o cidadão para ver se ele está se sentindo seguro. Vamos conversar com a polícia, com os policiais, para ver se eles estão se sentindo prestigiados. Não, tudo bem, mas qual é a sua posição a respeito do uso das câmeras? O que acontece? Olha só. O que o senhor acha que deve ser mantido? Se o senhor for eleito, vai manter, vai mudar, vai acabar com isso? Qualquer política pública tem que ser reavaliada. Eu já tive em situações na minha vida, por exemplo, no Haiti, que eu tinha que tomar decisões. E, às vezes, uma Câmara é um inibidor da tomada de decisão. Para mim, é um voto de desconfiança que você dá para o policial. Aquele policial, agente da lei, está botando o uniforme para me proteger, para proteger minha família, para proteger o cidadão. Mas o que ele vai fazer? O que ele pode fazer que não pode ser gravável? Já que ele é um agente da lei, é um agente do Estado. Muito bem. Às vezes, ele pode ser alvo de uma isca. Isso tem acontecido. É o alvo não compensador que se apresenta e aí tira uma guarnição inteira que precisa dar um flagrante, que em outra situação não daria. Às vezes, isso é o inibidor daquela pessoa que quer fazer uma denúncia. E aí, aquele policial não recebe a denúncia. Às vezes, ele mesmo está sentindo falta de amparo jurídico para atuar. Opa, tem uma ocorrência ali. Não, ali é confusão. Não vou me meter. Porque eu não tomo em sentido protegido. Então, esse é o questionamento que eu faço. Será que em todos os locais onde há uso de câmera é da mesma forma? Ou o policial tem o controle da gravação? Outra coisa, quanto que vai custar... O senhor colocaria o controle da gravação ou o senhor acabaria com o mecanismo? É uma coisa que eu vou discutir. É uma coisa que eu vou avaliar. Não, tem uma decisão tomada ainda. Mas eu sou bastante refratário ao mecanismo. Até porque, vamos lá, quanto é que vai custar? Quanto é que custa individualmente a câmera para o policial? E pior do que isso, quanto é que vai custar para você armazenar essa quantidade de dados que é gerada todos os dias? Então, a gente prefere monitorar o policial a monitorar os 350 mil condenados que estão perambulando pela cidade de São Paulo sem uma tornozeleira eletrônica, sem um monitoramento do Estado. Tipo o Daniel Silveira, que ficou sem tornozeleira eletrônica. Tipo o Daniel Silveira. Não, é totalmente diferente, Clarissa. Não, mas o senhor acha correto ele não ter utilizado? É o assassino, é o cara que comete o latocínio, não é o bravateiro, não é o cara que falou bobagem. Não, mas bravateiro ou não bravateiro, houve uma decisão judicial, pode ter tido um indulto do presidente Jair Bolsonaro, mas naquele momento ele estava sujeito a uma decisão judicial que o obrigava a usar uma tornozeleira eletrônica. O senhor acha correto ele ter desobedecido isso? Eu acho que não é correto os 350 mil condenados que estão perambulando pela cidade de São Paulo sem. Mas o senhor acha certo o Daniel Silveira ter desligado a sua tornozeleira? E a gente prefere gastar dinheiro monitorando o policial. O senhor acha certo ou acha errado ele ter deixado dos atos do senhor? Eu acho que o caso do Daniel Silveira é um caso encerrado. Não é um caso encerrado, isso é um caso que ainda está sendo discutido, isso ainda tem repercussão na eleição. O Daniel Silveira recebeu o indulto, gente. Recebeu o indulto, o presidente deu a graça, o decreto da graça. Não, mas ministro, eu só estou perguntando para o senhor da sua opinião, a gente está aqui para isso, sobre se é correto o Daniel Silveira deixar de usar a tornozeleira eletrônica. Eu acho errado um parlamentar ser condenado por suas opiniões. Isso para mim é o maior cerceamento de liberdade que existe. É isso que eu acho errado. Mas aí um parlamentar diz respeitar uma decisão judicial, por mais que ele a conteste, o senhor acha correto? Eu acho que decisão judicial se contesta, se... Se contesta? Se contesta, claro. Não, mas se contesta. Se recorre, tem remédios para desfazê-las. Mas enquanto tem um recurso, não cabe aguardar o trâmite da justiça nesse recurso? Isso é uma questão do Daniel Silveira, que o advogado dele não tem nada a ver com o assunto. Está certo? Agora, gastar dinheiro monitorando o policial ao invés de monitorar o criminoso é uma coisa para a gente debater. É uma coisa que... Quer dizer, o criminoso pode andar livremente cometendo seus crimes e o policial tem que estar monitorado. Põe a mensagem. Eu não confio no meu policial, estou preocupado com a letalidade. Mas, vem cá, será que as armas não letais não poderiam também reduzir igualmente a letalidade? Em que medida o meu policial é bem treinado? Então, eu estou confiando no treinamento dele. Nós temos uma academia do bairro Banco de São Paulo que tem 110 anos de existência. A polícia militar, antigo força pública, tem 190 anos de existência. Então, assim, entre esses lados, eu prefiro ficar do lado do policial. Eu confio na minha polícia. Ministro, ainda voltando à questão desses debates que pautam em governo de São Paulo, o senhor tende a enfrentar o PT nessa eleição, se a gente considerar o cenário atual. Muito provavelmente, Fernando Haddad vai ser um adversário forte, mesmo que o cenário ainda não esteja totalmente desenhado. Há um trabalho dentro do PT, que a gente ouve com muita frequência dos bastidores, de uma vontade de intensificar essa polarização, de reproduzir no estado de São Paulo a polarização PT-PSDB. O PT, perdão. PT, Lula-Bolsonaro, perdão. Começa a entregar a idade, né? Começa a entregar a idade, né? Enfim, reproduzir a polarização Bolsonaro e Lula aqui no estado de São Paulo. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor enxerga isso como uma coisa positiva, porque também o senhor vai ficar muito atrelado ao presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. Se isso é positivo, é favorável ao senhor? Ou se há uma preocupação em enfrentar o PT? O que é que pode jogar contra aí do senhor? Eu não tenho preocupação de enfrentar ninguém. A minha preocupação hoje é construir um bom projeto. O melhor projeto possível. Consistente. Aquele projeto que a gente se apaixone e eu tenha a convicção, isso aqui eu entrego. Isso aqui vai fazer a diferença na vida das pessoas. A repetição do cenário natural, do cenário nacional é uma tendência em São Paulo. Eu acho que quase que inescapável. Isso deve acontecer em São Paulo. Tem sido assim, historicamente, fugir um pouco na eleição de 2018, mas alguns contornos ou alguma, vamos dizer assim, alguma artimanha publicitária acabou definindo a eleição aos 45 do segundo tempo. Mas acredito, sim, quando você tem dois candidatos à presidência da república que são fortes, há, sem dúvida nenhuma, e o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, há grande possibilidade de haver essa repetição no estado. Eu acho que vai haver mesmo nessa repetição. E quando eu pego, eu sou o pré-candidato do presidente Bolsonaro, isso me dá conforto. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para mostrar. A gente tem muita coisa para mostrar no que diz respeito à preservação de empregos, à preservação de empresas, como o benefício emergencial, como o Pronamp. A gente tem como mostrar obras hídricas no Nordeste, titulação de terras. A gente tem conclusão de obras inacabadas. A gente tem um elenco, uma lista grande de entregas para mostrar coisas que aconteceram. A gente vem mostrando isso nos locais onde a gente está indo. Então, isso me dá muito conforto para, em algum momento, fazer essa discussão nacional também. Mas a base... Desculpa, só interromper um minutinho, gente. Só para avisar vocês que a gente está já atrapadinho aqui no nosso tempo, que passa muito depressa. Já vou abrir aqui para um último giro de perguntas. Então, já podemos começar aqui e seguir com a Mariana. O senhor estava dizendo que representa essa base bolsonarista em São Paulo, mas ela também sofreu rachaduras aqui. Em relação... A gente tem um pré-candidato que foi seu colega no Ministério. E você tem também disputas aí que estão subindo de tom, digamos assim. Inclusive envolvendo a definição de quem vai ser o nome ao Senado. Quer dizer, a Janaína Pascual, discutindo com a Carla Zambelli e também a indicação do Datena, que o senhor já sugeriu, já decretou que, na sua opinião, é ele que vai ser o candidato ao Senado. Mas como lidar com essa divisão interna, digamos assim, de eleitores que foram muito fiéis ao Bolsonaro em 2018? E agora com figuras que se associaram ao presidente Bolsonaro e agora não estão todas unísonas em torno da sua candidatura? Eu não vejo essa grande divisão. E até se eu visse, a gente teria um resultado diferente nas pesquisas. Vejo uma voz minoritária. Eu acho que todo mundo tem direito de correr atrás do seu projeto político. Isso é absolutamente normal. Então, de repente, eu tenho uma linha, tem alguém que tem uma linha mais ainda direita, em determinado tom. Enfim, ok. Siga em frente. Não vejo que isso causa uma fissura na base. Absolutamente. Absolutamente. Aliás, o resultado que a gente está vendo hoje é bem diferente disso. O isolamento desse grupo minoritário, que é bem minoritário mesmo. E o fortalecimento desse grupo que, de fato, abraça a pré-candidatura do presidente Bolsonaro. Com relação a essa questão de definição de cargo para Senado, etc. Esse tipo de confusão é absolutamente normal na montagem de equipe. Então, eu acho que nós temos bons quadros do ponto de vista de força política, que tem essa aspiração. No cenário de hoje, quem é o candidato da chapa hoje, o pré-candidato da chapa hoje, a Senada, eu estou tendo. Com a benção do presidente, com a minha benção. Então, foi feito um movimento para isso. Entendo que ele é um grande comunicador, tem anos de estrada, ouvindo muitos mais humildes. Entrando na casa dos cidadãos todos os dias, conversando com pessoas que têm problemas, ouvindo esses problemas. E isso dá para ele base, dá para ele realmente fortaleza, dá para ele preparo para ser um excelente parlamentar lá na frente. Propor soluções para essas pessoas, andar alinhado com esse projeto, com a nossa linha. Então, eu tenho conversado bastante com ele a esse respeito. Então, ele tem a confiança do presidente e a minha confiança. Eu acho que esse assunto também não deve evoluir. E quando o presidente também bate o martelo, as pessoas vão, ok, então eu vou seguir esse outro caminho. Porque nós estamos falando de um time. E esse time vai chegar forte e vai chegar unido na eleição. E se é o vice dos sonhos? Bom, tem uma característica que é fundamental quando você fala em vice, confiança. Tem que ser uma pessoa da mais absoluta confiança. Aí você tem que, é um casamento que você faz, você tem que ter muita confiança nessa pessoa. Mais do que qualquer arranjo político. E, obviamente, não dá para bater o martelo ainda, porque às vezes você pode aliar os dois atributos, né? Ter uma pessoa de confiança que também agregue muito politicamente. Mas o que a gente está procurando em termos de perfil é a confiança. É uma pessoa que tenha capacidade de se somar a esse projeto. Que esteja à altura do projeto e possa fazer um bom trabalho. O senhor já declarou-se absolutamente a favor da vacina contra a Covid-19 como forma eficiente de enfrentar a pandemia. O que me chama a atenção é que, em pelo menos duas ocasiões, o senhor estava sentado ao lado do presidente em lives, em lives em que ele fez críticas e, digamos, atacou e colocou em dúvida a eficácia e a efetividade das vacinas. Eu fico me perguntando se o senhor não falava nos bastidores, já que ficou calado na live, não falava nos bastidores sua discordância em relação ao presidente em relação a um tema tão importante que poderia salvar vidas. E também, se fosse governador no auge da pandemia, se teria feito como o João Dória, que insistiu, colocou o Instituto Butantan para fazer parceria para ter a primeira vacina do Brasil. Quando é que o Brasil assinou o primeiro contrato de contratação de vacina com transferência de tecnologia? Foi a vacina na AstraZeneca. A AstraZeneca, mas que chegou depois, no primeiro semestre de 2020. Mas que não chegou. Foi assinado em 2020. Mas lá atrás? No primeiro semestre de 2020. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o governo apostou na vacina. Mesmo na vacina... Não, mas o governo recebeu vacinas que poderiam ter vindo antes, como por exemplo a da Pfizer. Houve uma avaliação do governo de que ela não serviria para o Brasil. E não queria comprar a Coronavac. Não, foi isso. O que aconteceu na história dos 70 milhões da vacina da Pfizer é que o cronograma de entrega não atendia. Quando a Pfizer ofereceu os primeiros 70 milhões, você teria 9 milhões sendo distribuídos no primeiro semestre, 61 milhões no segundo, com preeminência no quarto TRI. Mas, ministro, o ministro Pazuelo, na época, dizia com muita clareza que achava que as questões de armazenamento da Pfizer não favoreciam a sua entidade aqui no Brasil. E as técnicas que foram superadas com o tempo, e quando se fez a negociação com a Pfizer, se conseguiu um negócio muito melhor em termos de preço e em termos de quantidade. Tanto é que o primeiro acordo fechado com a Pfizer foi de 100 milhões de doses, onde nós teríamos 18 milhões de doses entregues no primeiro semestre e não mais 9, e 82 milhões no segundo semestre, com preeminência no terceiro TRI e não mais no quarto. E depois, no segundo semestre, se fez um outro acordo de mais 100 milhões de doses, 200 milhões de doses. O Brasil é um dos sete países do mundo que fabricava imunizante. E foi um dos poucos países do mundo que adotou uma estratégia de trabalhar com quatro imunizantes diferentes. Mais de 30 bilhões de reais foram investidos em vacina. Você tomou vacina, provavelmente, você tomou, você tomou, eu tomei. Todas as vacinas adquiridas pelo governo federal. Em algum momento, o brasileiro começou a escolher o imunizante de tomar. Mas houve resistência, ministro. Eu não quero uma vacina de... O presidente chamava a Coronavac de vacina e dizia para as pessoas em lábios para não tomarem a vacina. Isso foi dito pelo presidente Bolsonaro. Mas observe, todo mundo que quis tomar a vacina, tomou. As vacinas foram disponibilizadas, as vacinas estavam disponíveis. E no final das contas, o que se privilegiou foi a liberdade. Se uma pessoa entendesse que o benefício da vacina, que o risco do Covid era maior do que o risco de um efeito adverso, e isso foi a maioria absoluta da população, esse é o meu caso, provavelmente de vocês, essa pessoa tomou a vacina. Eu tomei vacina, minha esposa tomou vacina, meus filhos tomaram vacina. E eu sempre tive a absoluta convicção que estava fazendo a coisa certa, para mim e para a minha família. Você pode ver que eu postei as minhas vacinações nas redes sociais. Agora, se a pessoa entende que, eventualmente, um risco de efeito adverso é maior do que o risco do Covid, seja lá por que motivo, e isso acontece com algumas pessoas, é uma parcela pequena da população, mas aconteceu, ok, essa pessoa não vai tomar vacina e deve ter o seu direito respeitado. Eu acho que cada um tem a liberdade de tomar a sua decisão. Eu acho que essa discussão, no final das contas, é uma discussão acerca de liberdade. escolha o que você quer fazer, e quem escolheu tomar vacina, tomou. Mas faz sentido o presidente adotar um discurso contrário a da política pública de vacinação, que foi o que aconteceu? Olha, essa é uma pergunta que você deve fazer para o presidente. A minha opinião para o presidente, eu estornei para ele diversas vezes, e ele sabe disso. Agora, o fato é que o governo federal disponibilizou, comprou, fez acordo. Pela primeira vez, em muitos anos, em quase 20 anos, a gente está produzindo o imunizante com o insumo farmacêutico ativo produzido em território nacional, se investiu em pesquisa, e essa pesquisa está em reta final, para se ter uma vacina 100% nacional. Quem queria tomar vacina de vírus inativado, tomou. Quem queria tomar de RNA mensageiro, tomou. Ou seja, você teve um elenco de imunizantes de naturezas diferentes, diferentes de outros países, né, que alguns países só tinham vacina de vírus inativado, outros só tinham vacina de RNA mensageiro. aqui, você tinha as duas possibilidades, e dois tipos de imunizantes diferentes para cada uma das possibilidades, para escolher. Ministro, queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, mas, infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradecer a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarela Zonair, lembrando que este é um oferecimento da JHSF, que a gente volta sempre, todas as semanas, com um entrevistado diferente. Muito obrigada por acompanhar, eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!